De volta no seu programa da comunidade, telefone na tela, 3307-3951, 3307-3952. Manda recadinho pra gente no Facebook, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês ao vivo. Manda pra gente a foto no WhatsApp, que eu quero saber o que você está fazendo de bom aí pra esse almoço. A gente ficou morrendo de fome já. Mostra pra mim o que tem de bom aí na sua casa, aquele peixinho, aquele feijão gostoso. Pessoal até de Itacoatiara já mandou aqui o vatapá, meu povo. Manda aí pra gente comer. Adoro comer. Adoro comer. Como é que é? Dona Laura é a mãe do Rude? Dona Laura é a mãe do Rude. O Rude está me falando que é pra senhora preparar uma caldeirada de tambaqui e chamar toda a equipe do Agora pra almoçar na sua casa sábado. Estou subindo. Pra gente. Estou subindo pelas paredes. Estou subindo pelas paredes. E convidar toda a equipe do Agora, olha aí o Rude trabalhando na Arena da Amazônia, lá na Ciranda, em Monacapuru. Dona Laura, faz essa piedade, dona Laura. Chama a gente pra almoçar aí na sua casa no sábado, que eu quero essa caldeirada. Tá bom? E falando em coisa boa, vem comigo que tem promoção, meu povo. É o Agora Premiado Carol Beauty Center. Vamos pra onde, diretor? Pro Alvorada? Eu vou ligar pro morador do Alvorada. Quem deixou o telefone no Alvorada? A hora é essa. Suspensa, Ricardinho. Ah, meu Deus do céu. Não. Vai dizer alô, Ricardinho? Vai dizer oi? Não. Ah, não. Quando eu ligar e falar com o nosso telespectador, telespectadora do Alvorada. Alvorada é bem pertinho lá da minha casa, nada de alô. Você vai falar? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome em Terezo Certo. Bora ligar, que eu quero falar com esse povo agora. Tá na linha? Alô? Caiu? Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo? Fica ligado. Vou ligar pra outro número. O pessoal do Alvorada perdeu já, gente. A chance era essa, de ganhar esse vale-compras do valor de R$ 100. Enquanto isso, enquanto a gente tenta aí o outro telespectador, vamos ver o que tem de bom lá no Carol Beauty Center? Roda aí. Salão de beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelo em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, Conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour, Ponta Negra. A Carol Beauty Center é tudo de bom. Olha, o nosso telespectador, telespectadora do Alvorada, perdeu a chance, infelizmente, mas a gente dá chance pra outro telespectador. Dessa vez, a gente vai lá pro Crespo. Quem será que tá com a gente, hein, diretor? Não diga alô. Não diga alô. Alô? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher... Porque... Ai, meu Deus. Perdeu. Perdeu. Ah, não, não acredito. Gente, eu falei tanto o slogan da Carol Beauty Center. Você ia ganhar 100 reais em vários serviços lá na Carol. Poxa vida, tem mais gente? Ó, eu vou ligar depois. Respira. Pessoal que tá em casa, respira. Que daqui a pouco tem ainda esse Vale Compras, que hoje tá difícil de sair, meu povo. Tá difícil de sair. Olha que a gente já falou o slogan várias vezes aí da Carol, mas depois a gente volta aí com vocês pra tentar dar esse prêmio. Tem mais notícia, diretor? Oba! Resultado da ação conjunta envolvendo policiais civis que atuam na Especializada e Terceiro Distrito Integrado de Polícia, DIP, que culminou no cumprimento a mandado de prisão preventiva de um ajudante de pedreiro de 31 anos. O homem é apontado como autor de estuprar e torturar a filha dele. Meu Deus, o homem torturou a filha, uma adolescente de apenas 15 anos de idade, que ainda tem a suspeita de estar grávida. Vamos ver o que a delegada vai falar? Roda o VT pra mim, diretor. O Conselho Tutelar da Zona Sul informou que havia uma denúncia anônima de que havia um adolescente supostamente grávida de seu pai e que vivia em situação continuada de estupro de vulnerável, motivo pelo qual, juntamente com o Conselho Tutelar, a gente pediu apoio do Terceiro DIP. O delegado titular, doutor Bruno Itotuzzi, nos acompanhou na diligência. Conseguimos pegar esse adolescente que, inicialmente, o pai disse que não estava em casa e a gente conseguiu confrontá-lo e viu que a menina realmente estava em casa. Essa negativa dele a gente veio saber depois o motivo, né, que a menina já se encontrava em estado avançado de gravidez. Então, a gente conseguiu levar, com o apoio do Terceiro, essa menina ao Conselho Tutelar da Zona Sul. Juntamente com o apoio da conselheira e do conselheiro, a gente conseguiu identificar a situação do abuso que, inicialmente, essa adolescente negou, né, ela... e aí, como a gente viu a barriga dela muito protuberante, e aí, sim, ela admitiu, aí procedemos toda a parte das diligências no sentido de ML, onde o perito, inclusive, acusou o declaramento antigo e o estado avançado de gravidez de aproximadamente 20 semanas. Gente, que absurdo. Está aí a delegada Juliana Tuma, que sempre atende a gente muito bem. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Esse cidadão aí, que você está vendo, está com o rosto coberto, ele não pode ser mostrado, porque a filha dele é de menor. E para preservar a menina, ele ficou aí com o rosto coberto. Agora, imagina, a gente já deu muita notícia aqui de padrasto que violentou a filha. Agora, o próprio pai, meu povo, sangue do mesmo sangue, violentar uma adolescente, violentar... não é uma adolescente, gente, é a filha dele. É um homem doente. Isso não é normal, isso não é de Deus, meu povo. É um homem doente. violentar a própria filha, e ela está suspeita ou está grávida mesmo, já foi confirmado, diretor? Ela está grávida do próprio pai, meu povo. Como é que vai ser a vida dessa menina daqui para frente? Eu espero que, diferente de muitos casos que a gente já mostrou aqui, a mãe não acoberte esse safado, não. Entendeu? Porque tem muita mulher que acha que a filha que é safada, que a filha que deu trela. Eu já conversei com a doutora Juliana Tuma, e ela sempre me fala isso. Pá, Mariana, o pessoal chega aqui, a mãe chega e fala, sua enxerida, você que deu trela para o meu marido, você que deu trela para ele. Agora, não tem condições de um pai fazer isso com a própria filha. A gente fica indignado aqui, né? Não dá para aceitar um negócio desse. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse dar uma notícia dessa. É muito complicado. Você que está em casa, que tem filha, você que é mãe, você que é pai, qual é o sentimento que você tem nesse momento? Hein? De saber que o pai estuprou a própria filha. É revoltante. É revoltante, meu povo. Esse daí tem que morrer na cadeia. Infelizmente. Tem mais polícia? Tem mais polícia, Ricardinho. Prisões em flagrante de William Andrade da Costa, de 21 anos, né? Por tráfico de drogas. A gente tem VT? Tá certo. Então a gente vai mostrar aí essa prisão agora no programa da comunidade. Roda o VT, Ivan. William Andrade da Costa foi preso durante uma operação em um local conhecido como Beco da Morte. Com ele foram apreendidos 44 pinos de cocaína, 10 munições calibre .38, uma balança de precisão, 5 porções de maconha e R$ 687,00 em espécie. Na verdade, a gente está com um processo de mais ou menos um ano de investigação do tráfico no bairro da União, na circunstância do Jéssico Terceiro Dito. Algo que iniciou com o nosso seccional antigo, doutor Albino, e que a gente continuou o trabalho e recebemos novas denúncias e analisamos novos pontos. O que levou ao cumprimento desses oito alvos. Depois da decisão dos juízes, deflagramos a operação hoje, que se chamou Centro-Sul contra o Tráfico. Em outro ponto do bairro, a polícia encontrou em um apartamento um RG, 75 pinos de cocaína, 161 trouxinhas de maconha, além de uma quantia em dinheiro. No apartamento ao lado, foram apreendidas mais de 750 trouxinhas de maconha. Um suspeito fugiu do local. No caso da instância, que a gente foi abrindo quarto por quarto, a gente teve sim uma pessoa que empreendeu fuga e nós perseguimos ele. O William foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a audiência de custódia. Está aí mais um caso de polícia no programa da comunidade. Meu povo, hoje é quinta-feira, amanhã, 14... Que horas? 12 horas e 41 minutos. Amanhã é sexta-feira, vai ter atração musical aqui no Agora. Agora, hoje, tem gente que já está no clima, assim, no final de semana. Olha a pinta do Carlinho. Vem cá, Carlinho. Vem comigo aqui, Carlinho. Vem cá, Carlinho. Vem comigo aqui. Vocês precisam ver como ele veio trabalhar hoje, gente. Manda o gato sair do celular, o diretor está dizendo, e lá na câmera. Olha aí, meu povo. Né? Agora, agora. Mostra. Mostra? Bora? Olha essa imagem aí. A gente vai terminar o programa de hoje. Eita! Amanhã, Marcelas Mata de volta. Eita! Muito obrigada, minha gente. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, tchau!